A gente registra aqui a mensagem da CNBB sobre a conferência Rio Mais 20, diz a nota emitida pela CNBB. A conferência das Nações Unidas, Rio Mais 20, sobre o desenvolvimento sustentável, acolhida pelo Brasil neste mês de junho, carrega consigo a inrenunciável responsabilidade de responder aos anseios e expectativas mundiais em relação à defesa e promoção de toda a forma de vida, especialmente a humana, desde a sua concepção até o seu término natural. A crise econômica, financeira e social, porque passam as grandes potências da economia mundial, com graves consequências para as nações emergentes, é moldura a Rio Mais 20, considerada, por causa de sua profundidade e alcance, como uma crise de civilização, esta crise interpela todos, pessoas e povos, a um profundo discernimento dos princípios e dos valores culturais e morais que estão na base da convivência social. Entre suas múltiplas causas está o liberalismo econômico sem regras e incontrolado. Os bispos da América Latina e Caribe, reunidos em Aparecida em 2007, já denunciavam, com muita frequência se subordina a preservação da natureza ao desenvolvimento econômico, como danos à biodiversidade, como esgotamento das reservas de água e de outros recursos naturais, com a contaminação do ar e a mudança climática. Resista a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. A Cúpula dos Povos, organizada pela sociedade civil e realizada concomitantemente a Rio Mais 20, tem a importante tarefa de reafirmar a responsabilidade dos dirigentes das nações pelas graves consequências de uma opção equivocada ao subjulgar o desenvolvimento econômico ao domínio do mercado e do lucro, desconsiderando tanto a natureza quanto a vida e a cultura dos povos. A Cúpula dos Povos